Olá pessoal, vou trabalhar com vocês aqui agora em conversão de coordenadas cartesianas geocêntricas em coordenadas geodésicas, então partindo dessas coordenadas cartesianas geocêntricas obtidas num vídeo anterior, onde eu mostrei para vocês aqui conversão de coordenadas geodésicas em cartesianas, eu peguei as coordenadas aqui do descritivo da estação MGJF, coordenadas latitude, longitude e altitude elipsoidal e converti em coordenadas cartesianas geocêntricas, encontrei esses valores, agora eu estou pegando esses valores, 88,95, quer ver o que eu fiz aqui, eu peguei esses valores, igual, pronto, peguei esses valores, agora eu vou fazer o seguinte, quero converter esses valores em coordenadas geodésicas, latitude, longitude e altitude elipsoidal, então eu vou ter que chegar neste valor aqui, certo? Para isso eu utilizo esse formulário, de imediato eu posso calcular a longitude, por quê? Porque eu tenho y e tenho x, então a longitude vai ser o que? Graus, arctangente de quem? y dividido por x, fecho parênteses, igual, tá? Depois eu comparo com o valor conhecido, agora para calcular a latitude, olha só, eu preciso primeiro, olha só, o z eu tenho, segundo, esse e linha 2 aqui é a segunda excentricidade ao quadrado, como que eu calculo? Utilizando esses elementos, ó, ao quadrado, que é o semestre maior ao quadrado, menos semestre menor ao quadrado, dividido por semestre menor ao quadrado, como eu tenho aqui anteriormente, ó, eu tenho a e f, eu não tenho b, então eu preciso calcular o semestre menor, semestre menor vai ser igual a, que é o semestre maior do elipsoide de RS 80, que multiplica 1 menos o achatamento, ó, o achatamento é isso, tá? Então calculei o b, opa, calculei o b, então agora eu posso calcular a segunda excentricidade ao quadrado, que vai ser igual a o quê? A ao quadrado, vou abrir um parênteses aqui, a ao quadrado, menos b ao quadrado, que eu acabei de encontrar, sobre b ao quadrado, igual, então tem aqui, ó, primeira, segunda excentricidade ao quadrado, o b, agora eu vou calcular o p, raio do paralelo, raio do paralelo é igual a raiz quadrada de quem? X ao quadrado, mais y ao quadrado, fecho o parênteses, tá? Então, calculei aqui o raio do paralelo, agora, eu preciso calcular o θ, olha só, eu preciso calcular o θ, tenho o segundo excentricidade ao quadrado, tenho o b, eu preciso do θ, porque primeira excentricidade ao quadrado eu tenho, o p eu tenho, o a eu tenho, então θ, como calculei o θ? Igual a graus, tá? Graus, repara o seguinte, como aqui sempre eu converto o valor angular em grau decimal para radianos, aqui como eu vou usar aqui o seno, eu não preciso converter esse valor θ para graus, então vai ser igual o que? A tangente, que é a arctangente de quem? Vai ser z vezes a, que é o semieixo maior, tá? Fecho o parênteses, dividido, abre o parênteses, de quem? P, que é o raio do paralelo, vezes b, vezes b, que eu encontrei aqui, ó. Tá aí o θ. Agora, para calcular, olha só, a grande normal, o ni, eu só vou usar ela, eu preciso da latitude, então não tem como calcular, então primeiro eu preciso calcular a latitude, e eu preciso desse ni, ou grande normal, para calcular aqui, a altitude é elipsoidal, então vamos lá, como que eu calculo a latitude? Vamos lá, vai ser o que? Graus, de quem? Arctangente, tá? Vai ser, ó, z, z é este, mais, primeira, segunda excentricidade ao quadrado, este, vezes b, vezes seno, de quem? De θ, θ, θ ao cubo, não só, seno de θ ao cubo, eu preciso colocar mais um parênteses aqui, agora aqui, ó, dividido, p, que é o raio do paralelo, menos, primeira excentricidade ao quadrado, segunda excentricidade ao quadrado, tá? Este parênteses aqui não precisa, tá? Não preciso desse parênteses, nem desse aqui, é, então lá, menos, primeira excentricidade ao quadrado, fica p, que é o raio do paralelo, opa, raio do paralelo, menos, primeira excentricidade ao quadrado, o raio do raio do paralelo, menos, primeira excentricidade ao quadrado, vezes a, vezes, cosseno de quem? Olha só, como é cosseno ao quadrado, eu preciso colocar aqui, ó, cosseno de θ, θ ao quadrado, não, desculpa, ao cubo, fecho parênteses aqui, fecho parênteses lá, mais um, tá? Então tá aqui, ó, latitude, e o h? O h, esse aqui tá em grau decimal, tá, gente? GD, ó, grau decimal, é, e aqui em metros, vai ser igual o que? abro parênteses, raio do paralelo, dividido pelo, por cosseno radianos da latitude, menos, o Ni, que é a grande normal, então eu preciso calcular o Ni, eu já vou colocar a célula aqui, ó, como que eu calculo o Ni? Vai ser o que? Semi-eixo maior, dividido pela raiz, de quem? 1, pessoal, 1 menos, primeira excentricidade ao quadrado, que multiplica seno, de quem? Seno da latitude ao quadrado, latitude ao quadrado, fecho parênteses aqui da raiz, tá? Então tem o Ni. Então, encontrei aqui os meus valores de longitude, latitude e altitude lipsoidal. ó, comparando aqui, olha só, aqui tá, fica complicado de comparar, porque aqui tá em grau minuto e segundo, aqui grau decimal, mas aqui eu já converti, ó, não é isso? Esse valor aqui é este, e eu converti pra grau decimal. Então, se eu fizer, olha só, é igual este valor, menos o que eu tenho lá reconhecido, entendeu? zero. Bateu, voltei, fiz a volta. Agora, latitude menos o valor conhecido, zero. A altitude lipsoidal menos o valor conhecido, zero. Ou seja, olha só, este aqui é zero, né? Este aqui tá em metros, ó, tá zero. Então, o que que acontece? Eu consegui, a partir das minhas coordenadas cartesianas geocêntricas, eu cheguei nas coordenadas geodésicas, tá certo? Então, é isso. Espero que tenham entendido aí a conversão. Um abraço, até mais.